Como completar todas as tarefas temporada atual, semana 1? Primeiro desafio, fique no ar usando uma moto Rogue, ok? Basicamente, você vai ter que ficar por 15 segundos no ar e 24.000 XP que você vai ganhar. Basicamente, você vai marcar aqui na Mega Cidade, ok? Não é nessa função, é nessa aqui do lado, ok? Tá vendo? Aqui eu vou marcar nessa, mas na real é do lado. Então, basicamente, cheguei aqui, eu vi a função que eu acabei marcando errado, mas é essa do lado. Essa daí é a moto Rogue, ok? Você vai pegar ela e depois de você pegar essa moto, você vai ter que marcar embaixo. A gente estava aqui em cima, a gente vai ter que vir aqui embaixo nessa ponte. Chegando nessa ponte, a gente vai estar encontrando uma linha reta, até a gente encontrar várias dessas rampas ali, tem duas rampinhas dela. Então, basicamente, você vai ter que vir aqui e só ficar rampando. Rampa aqui algumas vezes até completar o desafio. Eu recomendo você não usar o turbo, senão a tua moto vai destruir, que nem a minha estava sendo destruída. E bom, só falta mais uma ali pra mim completar o desafio. 14 de 15, rampei mais uma vez, o desafio foi completo, que é a moto Rogue, tá lá. Desafio destruiu objetos enquanto faz drift ou usa impulso no Drifter Nitro, ok? Bom, você vai ganhar ali 12.000 XP pra fazer esse desafio, você vai ter que destruir 25 objetos. Vamos lá, galera. Eu recomendo vocês caírem na Mega Cidade, porque na Mega Cidade tá cheio desses carros de drift, tá ligado? E basicamente, cara, você vai ter que apertar o espaço no computador, beleza? Pra você começar a destruir as coisas, tá vendo? No caso, mano, é literalmente só você fazer isso, tá? Você tem que destruir os objetos. Ó, calma aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, destruí a moita. A moita, ela conta também. Essa paredinha conta também com a moita ali da frente. E, bom, basicamente, você vai ficar apertado o espaço, ok? Ficou apertado o espaço, você começa a destruir tudo, tá vendo? Que você vê pela frente aqui, fazendo o drift ali, até você completar esse desafio. Tava 21 de 25 ali em cima e eu acho que o desafio foi completo agora. Acho que vai aparecer ali. Olha aí, ó, desafio completo. Desafio, causa dano oponentes com 3 tipos diferentes de armas em uma única partida, ok? 12.000 XP. Basicamente, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que lutear e você vai ter que encontrar 3 tipos de armas diferentes, ok? No caso, eu peguei uma 12, uma espingarda, né? Aqui, ó, como vocês podem ver, eu acabei de pegar essa 12zinha aqui, ó. Foi nessa parte aqui, ó. Peguei uma 12, depois de pegar uma 12, eu encontrei uma SMG. Aqui, ó, encontrei uma SMG. Então, agora eu tenho uma espingarda, uma submetreadora e agora eu vou pegar aí um rifle de assalto. Tá vendo? Uma AR. Bom, temos os 3 tipos de armas já. Agora é só a gente encontrar alguém pra gente completar esse desafio. Encontrei o carinha ali, ó, como vocês podem ver. Eu peguei minha AR, dei dano de AR. Agora eu peguei minha SMG. Dei o dano de SMG. Agora eu venho, pego minha 12 e dou o dano de 12. Tá vendo aí, ó? Até completar esse desafio. Ele tem um pouquinho de delay pra contar ali em cima, mas ele conta tranquilo, tá, galera? Olha, ó. 1 de 3, aí depois 2 de 3, 3 de 3. Só fiquei parado esperando o desafio completar, beleza? Bem simples, bem fácil. Desafio pose na Mega Cidade fica entre os 25 melhores, tá? Esse desafio aqui é bem simples. Você vai ter que marcar na Mega Cidade, ok? E quando você cair na Mega Cidade aqui, ó, você vai ter que pousar direto. Pulou do busão, pousa aqui direto, ok? Aí depois é só você sobreviver até dar 25 jogadores lá em cima. Como vocês podem ver, tava 27. Ali, ó. Deu 25 jogadores. Quando deu 25, completou meu desafio. Tá vendo? Só sobreviver. Você pode sair da Mega Cidade. Você só tem que pousar na Mega Cidade. E o último desafio é visite a Baía Quebra-Mar, a Praça da Bigorna e o Rocha da Rachado. Quando você clica no nome do desafio, ele aparece os três locais. Então é só você cair aqui, ó. Cai lá na Baía Quebra-Mar, ok? Bom, basicamente, chegando aqui na Baía Quebra-Mar, você vai encontrar um carro. Pega o carro e agora a gente vai ir lá pro próximo local, beleza? Próximo local fica bem aqui, ó. Praça da Bigorna. Só você marcar lá e chegar lá. Eu mal tava chegando, nem cheguei a encostar na cidade e já completou dois de três lá em cima pro meu desafio, como vocês podem ver. E agora o próximo local é o Rocha da Rachado. Marca no Rocha da Rachado e vamos cair lá, mano. Basicamente, chegou aqui no Rocha da Rachado, o seu desafio vai ser completo, princípios bem fácil. Bom, eu espero que tenha ajudado vocês. Bom, foi um vídeo bem resumão mesmo. Não esqueça, vem em loja de Fortnite, clica em apoiar um criador, usa o código GabrielGF. Vou ficar muito feliz se me ajuda demais. Que Deus abençoe a todo mundo que tá apoiando, que tá usando o código, tá? Valeu demais. Mas agora faz a boa, se inscreve aí, tá? Porque eu tô sempre trazendo todos os desafios aí. Então já se inscreve pra você não perder nada. E clica no vídeo que tá aparecendo na esquerda aí da tela. Esse vídeo da esquerda aí da tela é meu vídeo do GabrielGF2, onde eu posto aí conteúdo bônus lá no canal. Então clica aí no vídeo da esquerda que vocês vão curtir. Assiste até o final pra recomendar. Fique com Deus, até o próximo vídeo e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falei, fui, tchau, tchau.